Ano novo, temporada nova, elenco renovado e o palco de sempre. É aqui no Fresqueirão que o mais querido inicia 2023 e o torcedor já sabe muito bem qual é o sentimento que espera para os próximos 365 dias. Nosso foco vai ser manter o ABC na Série B, para não ser rebaixado. E se der de vantagem o Campeonato Potiguar também. Muito ansiosa, é meu primeiro jogo, primeira vez aqui no Fresqueirão, então eu estou super animada e estou confiante. Esse ano vai ser tudo de bom aí para o ABC. Além de confiança, a torcida também transbordava paixão. Eu fiz aqui uma tatuagem só para vir para o jogo em homenagem ao ABC, de coração mesmo. Eu também estou aqui com a tatuagem também. O ABC para mim, dica amor. Quando estou muito triste mesmo para o jogo do ABC, fico muito feliz. Gosto muito de estar nesse estádio. O ABC para mim é tudo, tudo para mim. Então para o jogo de hoje, confiança total. Confiança total. O placar vai ser 4x0 o placar. Eu dei que vai ser 5x1 o placar. Meu palpite é 5x1. E por falar em placar, não é que o Luiz Eduardo acertou? Correspondendo todas as expectativas da torcida, no gramado o ABC fez o dever de casa e venceu o Force Luz. Felipe Garcia recebeu esse passe de Matheus Anjos e em seguida só comemorou. Na sequência o Force Luz assustou nessa chance com o Victor Garça, mas a bola bateu na trave. Antes do fim do primeiro tempo, Fábio Lima foi interceptado por Nildo e o juiz assinalou o pênalti. Felipe Garcia converteu e manteve o ABC à frente no placar. A segunda etapa mal havia iniciado quando o camisa 11 do ABC apareceu na pequena área do time elétrico. Com tranquilidade, Fábio Lima anotou o terceiro gol da partida. O Force Luz ainda arriscou de longe com o Clayton. Mas o chute não ameaçou a meta do goleiro adversário. Já no apagar das luzes, um escanteio. E na cobrança, o cabeceio de Valfrido teve endereço certo. O fundo do gol. Com 4 a 0 no placar e sob a calidez da lua, o técnico Fernando Marchiori falou sobre a expectativa para a temporada de 2023. Eu acredito que a gente trabalhar cada vez mais, né? Porque é só assim que a gente consegue. As responsabilidades dentro do que foi conseguido, atingido em 2022, elas vão aumentando, né? Gera uma expectativa maior em todo mundo. Então eu acredito que essas expectativas têm que ser muito prudentes, com muita pés no chão, né? Com muita humildade, com muita tranquilidade e transparência, né? Então a gente não pode ficar iludindo ninguém. E sim, o que o Marchiori quer é ficar em silêncio e trabalhar para que possa ir avançando as etapas. Depois de garantir três pontos na estreia, o torcedor abecedista foi dormir tranquilo. Agora o Alvinegro se prepara para o Clássico Rei, que acontece no domingo, também no Frasqueirão.